Os cinco sentidos para os bebês. É através da interação entre audição, olfato, visão, tato e paladar que eles percebem o mundo. E por isso, é tão importante que os pais saibam o estipular da melhor forma. Veja como funciona cada um dos sentidos nessa fase. Deixe também o seu like e ative o sininho para receber as notificações de vídeo. Audição O bebê inicia sua relação com o mundo pela musicalidade da voz materna. Esse é um vínculo importante desde a gravidez, já que por volta dos sete meses, ele já é capaz de escutar o que acontece dentro e fora do corpo da mãe. Os estímulos podem ser diversos e cada família age do seu jeito, com brinquedos de som, músicas e conversas. Olfato As experimentações pelo olfato acontecem ainda no útero da mãe, quando o feto já pode sentir os cheiros pelo líquido amniótico. Ao contrário dos outros sentidos, ele já vem completamente desenvolvido desde o nascimento. É através dele, principalmente, que seu filho irá guiar-se nos primeiros meses de vida. Por isso, mantenha o ambiente agradável. A dica é observar as reações do bebê para descobrir o que o agrada mais. Visão Após o nascimento, o bebê ainda não é capaz de enxergar com perfeição. Ele vê com nitidez apenas aquilo que estiver a uma distância média de 30 centímetros dos seus olhos e consegue diferenciar só as cores mais vivas. É só aos sete meses que a visão estará completamente desenvolvida. Então, aposte em móveis e cores fortes pelo quarto. Tato É o sentido que o bebê mais utiliza para explorar o mundo. Não é à toa que basta colocar algum objeto na palma da mão para que ele agarre aquilo que toca. O tato também é responsável por adaptar a criança no ambiente fora do útero. E por isso, ela reage bem ao toque da mãe. O acolhimento, colo e abraço dos pais faz toda a diferença nesse momento da vida. Paladar No caso do paladar, é natural que a criança tenha mais facilidade em aceitar doces. Mas até os dois anos, a criança não pode comer açúcar ou sódio em excesso. Uma dica é montar pratos com cores vibrantes para tornar a refeição mais atrativa, além de criar hábitos saudáveis. Explore este com outros sentidos, como por exemplo, o tato, permitindo que o bebê coma alguns alimentos com as próprias mãos. Explore este com outros sentidos, como por exemplo, o tato, permitindo que o bebê coma alguns alimentos com as próprias mãos.